Música E aí galera Vou postar pra vocês aí mais um Mod aí de missão De combate Agora você Será o Naruto e enfrentará um combate Contra Meima Um combate de Naruto vs Meima Um mod feito aí Por Zumaki By Zumaki Então vou fazer a demonstração aqui Vocês façam a instalação aí adicionando Um arquivinho Cleo dentro da pasta Cleo E adicionando Também os arquivos no GTA 3.img Lá dentro da pasta Models E a localização no mapa Pra você começar o combate Fica bem aqui ó Do lado esquerdo aqui do Mapa aqui ó No Back On The Beyond Aí é o nome da localização Exatamente aqui ó Bem abaixo aqui Quase no meio Dentre esses dois negócios Que parece duas ferraduras aqui ó E aparece o ícone Exatamente onde eu mostrei no mapa E você Será o Naruto né E enfrentará mesmo Então vamos ver aí a animação O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou ter que ver aí E aí O que é que você mora agora? É o que você mora agora! Eu vou desligar você! Você já começa a luta contra Memo Tenta matar ele porque a vida dele é um pouco demorada Não muito, mas... O que é que você mora agora? Vamos lá, cara! Eu sou o pior que você mora, cara! Então, desculpe! Vamos lá, Homeboy! Acai-me! 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 Acai-me!